A Diva aprendeu a dizer que não gosta mais de mim e eu tenho a prova. Essa menina com 3 anos já é apocalíptica assim, meu Deus do céu. Você quer mamãe? Não. Não, 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 não. Olha a força da gata. Hoje a gente vai visitar o nosso lote, nossa conquista. Giovana já tá querendo ir atrás do cachorro da rua. Filha do céu. E deu isso aí, né? E deu atenção no pai dela, dando lição de moral. Pai, eu vou bater aqui. Deixa eu te dar o rato. Eu fui beber água e quando eu vi ela tava assando ela. Sim, o quarto da Giovana tava parecendo um bichão. Onde ela aprendeu isso? Não sei. Ela disse que o Roberval tava muito... Por que será, né, Diva? Não, filha. Ela queria de todo jeito colocar o Roberval no meu forno. E o pior é que eu não tive como impedir. Mas vocês acham que só o Roberval sofreu? Estão enganados. Até a Luna foi colocada no forno. Oi, menina. Muito tristeza com a Giovana, né? Muito me pede. Giovana! Não! 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 Obrigado.